Alô, companheirada! A TBA Maquibica vai começar com política e cultura pra conscientizar. É o Pico Rio e o Pico Rio. A TBA Maquibica vai começar com política e cultura pra conscientizar. Deslenda as FITI-Rios que meus irmãos robôs espalham. É o Pico Rio. Olá, a TV Maquibica chega faltando duas semanas para as eleições, quando a campanha eleitoral se intensifica tentando uma vitória de Lula no primeiro turno. Além da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que já está em campanha, no início da próxima semana, prisoristas históricos e dissidentes do PDT devem lançar um manifesto que defende o voto em Lula já no dia 2 de outubro. Eles afirmam que não se trata de voto útil, mas de uma necessidade histórica. Nessa semana também, Lula conquistou o sul do país, onde reuniu multidões, inclusive na sede da Vaza Jato, em Curitiba. Não se dá um segundo turno ao fascismo. Uma das principais características do fascismo é a violência política. Só para exemplificar, vamos relembrar alguns, só alguns, dos tristes acontecimentos desse país desde que o genocida começou a disputar o poder. Março de 2018 A vereadora Marielle Franco é assassinada. A caravana do Lula é atacada a tiros no Paraná. Abril de 2018 Lula é preso ilegalmente, sem qualquer tipo de prova. A vigília Lula Livre é atacada a tiros e um dos acampados fica gravemente ferido. Outubro de 2018 Carreata de Haddad é atacada por bolsonaristas. O mestre Moa do Catandê é assassinado a facadas num bar da Bahia, porque apoiava Fernando Haddad. Novembro de 2019 Militante bolsonarista mata um idoso a socos por divergências políticas em Santa Catarina. Abril de 2020 Militante bolsonarista agride uma mulher com socos e pontapés no Rio Grande do Sul porque ela usava uma camisa vermelha. Junho de 2022 Um bolsonarista usa drone para atacar o público de Lula em Uberlândia. Julho de 2022 Bolsonaristas lançam explosivos em ato de Lula na Cinelândia. Bolsonaristas atacam um juiz que prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro em Brasília. O licial bolsonarista invade a festa de aniversário do dirigente do PT em Foz de Iguaçu aos gritos e mata a tiro o aniversariante. E olha o que aconteceu só nessa semana, só agora. Bolsonarista assassina um colega de trabalho a facadas em Cuiabá porque esse é defensor de Lula. Apoiador de Bolsonaro tenta matar a vereadora do PT em salto do Jacuí. Em São Paulo, bolsonaristas tentam matar o presidente do PT de Ilha Solteira. Uma bolsonarista ameaça o governador Rui Costa da Bahia. Bolsonaristas armados ameaçam a equipe da candidata Vanessa Negrini do PT em Brasília. Pesquisadores do Datafolha são atacados nas ruas por bolsonaristas. Em Mato Grosso, bolsonarista mata um apoiador de Lula com 15 facadas e tenta degolar sua cabeça com um machado. Deputada do PT de Minas Gerais recebe ameaças de morte de um tal comando de caça aos comunistas. Haddad, Boulos e Firos também são ameaçados só nessa semana. Isso tem que ter um basta já e tem que ser agora. Rápido, no dia 2, vamos eleger Lula no primeiro turno. Vamos eleger Lula e candidatos que vão ajudar Lula a governar. No primeiro turno, porque com o fascista não se brinca. É Lula! Nesta edição, o comentário político de Val Carvalho virá na forma de uma entrevista que ele concedeu ao Jornal da Fórum sobre a necessidade política de eleger Lula no primeiro turno. A eleição do Lula no primeiro turno é uma eleição que representa não só a vitória eleitoral, mas uma vitória política. Por que política? Porque ela elimina a possibilidade do grande empresariado, da grande mídia, de botar uma faca no pescoço do Lula, como eles querem, para mudar a política econômica, que é a política econômica que leva o povo à miséria. Não, o povo tem que estar na miséria. Salário mínimo, coisa nenhuma. Tudo vira inflação. Então tem que ser um ajuste fiscal, como disse o Willi Wagner. E o Lula muito bem respondeu. Então essa é a questão que eu quero colocar aqui, para reflexão aqui das pessoas que estão ouvindo esse programa. Eu, que moro na entrada da comunidade. De que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar um quilo de feijão? Em toda a minha vida, eu nunca vi caristia igual a essa. Milhares de pessoas catando o que comem, lata de lixo. Tudo culpa desse desgoverno genocida. Tô tão indignada, tão revoltada, que nem tenho vontade de falar. Lula, no primeiro turno, é quem vai resolver essa questão e todas as outras. Caiu na rede? É bem! Olha o 13 aí, gente! E dali, 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 dali! É 13! É 13! A propaganda de Bolsonaro mente, mais uma vez. A verdade é que Lula é inocente e venceu todos os 26 processos que eram movidos contra ele. O mentiroso convicto Bolsonaro não tem escrúpulos, não tem caráter e não tem vergonha de ser tão baixo. A propaganda de Bolsonaro é fake! Fora, Bolsonaro! Bem-vindo, Val. O Val, o Val eu conheço há muitos anos, né? Acho que tem seis anos. É verdade! Muitos anos, analista político, tá fazendo esse trabalho incrível do coletivo Lapa, né? O militante histórico do PT, inclusive ele vai se apresentar porque ele disse, eu falei o seguinte, eu vou dizer, o Val é um analista político que eu conheço e que eu acompanho, porque ele tá sempre falando sobre a conjuntura, e aí eu, enfim, é uma pessoa que eu tenho muita referência nas falas dele, mas antes de tudo ele diz que ele se define como um comunista histórico, não é isso, Val? Explica pra gente! Bom, depois que eu ouvi essa companheira do Paraná falando que o comunismo mete o medo danado no eleitorado do Paraná, eu fico até constrangido de me apresentar como comunista, mas é um orgulho muito grande, porque ser comunista é trabalhar a solução pela raiz. Eu já falei pra Ingrid que eu sou comunista no sentido que o Zizek falou, né? O comunismo não é aquela coisa já passada, mas é uma atitude que se renova, enfim, em cima da realidade que tá sendo apresentada. Quer dizer, o comunismo é, portanto, uma coisa que tá aí colocada pro mundo de hoje, não só pra questão social, mas pra questão ambiental, porque o capitalismo não vai resolver a sustentabilidade ambiental do planeta. Então é preciso que haja uma mudança. Isso é um processo mais longo. Obviamente que eu não quero pregar e defender o comunismo pra amanhã. Por isso que eu defendo a política de restribuição de renda que Lula tem defendido, e que no programa, na entrevista que ele fez na CNN, ele defendeu muito bem, apesar do Will Wack dizer que aquilo vai contra o combate à inflação, defendido pelo rigor do ajuste fiscal neoliberal. O que o Will Wack queria? Que Lula dissesse ali que ia ser eleito presidente pra manter a mesma fome que o povo passa com a política econômica do Bolsonaro? Isso não faz sentido. Então o Lula foi muito bem na entrevista, reafirmou a política dele de restribuição de renda, que visa a estabelecimento de um estado de bem-estar social, que o povo fique feliz, tenha o que comer, tenha trabalho, tenha educação, saúde pros seus filhos. Isso que um capitalismo avançado, tipo europeu, da sociodemocracia, já garantiu. Agora tá complicando, mas já garantiu durante muito tempo. Há uma coisa muito importante, infelizmente a esquerda ainda não trabalhou direito, que é a experiência do povo em relação à política. Há um espontaneismo nisso? Há. Mas é onde a coisa avança. Por exemplo, nas eleições de 89 pra cá, até a eleição do Lula, o povo votava contra o Lula. A experiência mostrou que Lula seria a última esperança. A experiência prática, não foi a esquerda. A experiência prática desse povo mostrou que Lula... E aí se consolidou um casamento entre Lula e a base popular, que veio nos seguidos governos do Lula, até o golpe do impeachment. Surgiu a situação de ruptura, e aí novamente chegou-se ao caso de grande parte desse povo que votava em Lula, votou em Bolsonaro achando que seria o novo Lula, já que o Lula estava preso. Ele vai resolver o problema nosso. Não resolveu, piorou. Agravou. Trouxe a fome de volta, trouxe o desemprego de volta, trouxe a morte com a pandemia. Então, essa experiência com o governo Bolsonaro fez ele voltar exatamente pra uma posição crítica. Não foi a esquerda que chegou lá. Foi a experiência desse povo. Então, nós temos hoje uma situação que está mostrada nas pesquisas que o povo votou pro Lula. Esse povo que se afastou em 18, votou pro Lula como esperança. Então, acho que essa é a grande oportunidade que nós temos de refundar o Brasil. Quais são os desafios que você acha, os principais desafios se o Lula ganhar as eleições? Olha, os desafios são os seguintes. O primeiro desafio, exatamente o mais importante, é reconstruir o Brasil com a participação popular. Isso não está, não está mesmo na perspectiva dessa burguesia que está largando o Bolsonaro pra apoiar o Lula. Então, eles vão fazer de tudo pra que o Bolsonaro se mantenha, como aquele cachorro maluco, é louco, na oposição a Lula. Isso está lá no discurso do Willi Wacker. Como ele disse que, Lula, você não vai anunciar o Bolsonaro em nome da paz? Em nome da paz é manter o cara lá, no calcanhar do Lula, como um instrumento mais radical de oposição. Então, esse é o principal objetivo. É o principal desafio. Quer dizer, como fazer essa transformação, tendo como oposição forte, não só a burguesia, como o próprio bolsonarismo fascista, que vai estar lá no calcanhar do Lula. Outra questão importante é o seguinte, o Lula disse lá nessa entrevista do Willi Wacker, que é importante, que ele vai investir. Vai gerar dívida? Vai. Mas a dívida vai ser direcionada para um investimento produtivo, que vai gerar receita, que vai pagar dívida, que vai gerar, portanto, emprego, que vai tocar a economia para frente. Então, o Lula tem esse poder, já adquirido no governo dele anterior, no conhecimento prático que ele tem das conexões econômicas, que é como funciona a economia de fato. Se você gera mercado, gera emprego, gera atividade econômica, gera diminuição da dívida, que ele tem como pagar a dívida. Então, isso ele já está no conhecimento prático do Lula como governante. Então, é isso que eu acho que é importante. O Lula não vai abrir mão disso. Apesar do segundo turno. O que o Willi Wacker falou, se houver segundo turno, vai ser a tônica do segundo turno. Gente, pode escrever aí. Vai ser cobrado o Lula, que ele não pode gastar mais do que pode oferecer. Que é uma forma de controlar a política econômica do Lula. Eles não querem mais saber do Bolsonaro. Já usaram o Bolsonaro, já jogaram fora. É igual uma laranja, a chupata jogando fora. Eles querem manter o Lula. Eles querem o Lula para tirar o Bolsonaro, mas querem manter o máximo possível nessa política econômica do Guedes. Que eles toleraram o Bolsonaro esse tempo todo por causa da política econômica do Guedes. Tem cento e tantos pedidos de pismo lá embaixo do tapete. Ah, foi o presidente da Câmara que botou isso? Não, foi o conjunto da obra. Tolerando o Bolsonaro. É maluco é, mas a política econômica é nossa. Então, o povo está mostrando que é sábio. Não quer saber disso. O povo não quer saber disso. Então, quando se consolida o Lula, especialmente no eleitorado, até dois salários mínimos, que é o povo, a grande parcela do povo, do eleitorado popular, preto e pobre, das mulheres, da juventude, do Nordeste, são os grandes eleitorados populares que a gente, se tiver sabedoria, o PT, a frente de esquerda, vai saber organizar e mobilizar para dar sustentação ao governo Lula. Porque eles estão sinalizando o que querem. Não querem uma transformaçãozinha qualquer. Eles não querem só apenas derrotar o Bolsonaro. Para eles, para esse pessoal, a derrota de Bolsonaro, para as mulheres, para os pretos, para o Nordeste, para a baixa renda, para a juventude, é uma libertação. É uma libertação do país social deles, dessa opressão que existe. E dessa situação de que eles ficam sempre de fora. De fora em nome de quê? Deus, Pátria e Família? Isso é uma coisa, isso é velha propaganda. Muitas pessoas de esquerda vêem essa aliança com o Alckmin, a Constituição da Frente, como uma volta para a direita, e não como um estabelecimento de uma política em cima de uma relação de forças que garante esse tipo de política, não outro mais avançado. Não adianta a gente querer uma política muito avançada, como foi no caso da proposta da Constituição do Chile, que seja rejeitada pela população. Nós temos que trabalhar com o nível de consciência da população, consciência política. Esse nível de consciência, ela é, como eu já falei aqui, fruto dessa experiência espontânea, da própria experiência política de povo, em relação ao seu voto, aos seus governantes, mas também muito em função do trabalho das esquerdas, em conscientizar essa população dos problemas reais do país. Então, eu acho que, nesse caso, a gente tem, portanto, uma dificuldade aqui no Brasil, porque a consciência política do povo brasileiro é suficiente hoje para trabalhar essa polarização entre a direita, representada por Bolsonaro, que rebaixa o nível material do povo, e o legado do Lula, do governo Lula, que representa uma elevação da capacidade, do nível de qualidade de vida desse povo. É isso que está em jogo. O que transformando isso em política significa o antipetismo, que está em descenso, e o antibolsonarismo, que está em acesso. Só que esse antibolsonarismo está sendo liderado por Lula. Não era o que esperava essa grande burguesia. Ela queria substituir o Bolsonaro por um candidato da terceira via. Não foi possível. Então, vem pelo Lula, que é um candidato operário, que, ao mesmo tempo que resolve o problema dela, tirando o Bolsonaro, abre uma avenida, uma avenida mesmo, de perspectiva para o povo avançar. Avançar no plano político, no plano social, no plano econômico, no plano da participação. E o Lula não faz por menos. Ele não faz uma concessão nesse ponto. Em todas as entrevistas, em qualquer debate, ele coloca o povo no centro do orçamento, no centro da transformação social. Então, o Lula, nesse ponto de vista, ele trabalha com isso aí, com o que representa esse voto, que é de até dois salários mínimos. É o voto de classe. É por isso que eu acho que é importante a gente trabalhar isso. Quer dizer, o Lula é maior do que o PT, mas o Lula está na frente de esquerda, centro-esquerda, que é um candidato operário, que traz um vice burguês, um vice conservador, mas que ele é que realmente lidera esse processo de transformação. Por isso que o Willi Vacker ficou, o tempo todo, apertando o Lula nessa questão. ele tem que, ele tem, porque tem que, tem que adotar a política neoliberal do ajuste fiscal. Esse vai ser o tom, se houver segundo turno. O tom de botar a faca no pescoço do Lula. Por isso que nós temos que trabalhar o máximo possível para ganhar essa eleição no primeiro turno. Esse é o trabalho que eu faço diariamente nos meus comentários. Ele não está indo. Brilha a nossa estrela Brilha a nossa estrela Ninguém vai apagar A história que queremos Nós vamos conquistar Um país inteiro pronto para somar Mudar a trajetória É a nossa escolha Vamos todos juntos Sem medo de ser felizes Cheguindo, sonhando O melhor do nosso país O Brasil é para todos Respeito e inclusão Almoço está na mesa Pega essa visão É cheiro de primavera chegando É geirocolando para somar Estou vestindo a camisa Com a roupa de ir Bora lá, bora lá Vai brilhar Ninguém soltou a mão de ninguém Dessa vez a chance está aí A esperança está viva O Brasil vai sorrir Confirma de lá Que confirma aqui Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula, 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 lula A luta continua! Eu vivo mesmo A Emma que bica Se você gostou Curta, comente, se inscreva E compartilhe muito E não perca a próxima edição Da Emma que bica Com bicadas ainda mais fortes Até lá! E aí E aí